Fala rapaziada, bom demais? Vim aqui falar pros senhores do nosso patrocínio do curso da Alura, que é o Imersão Dev, pra quem quer aprender programação, o curso é gratuito galera, vai começar dia 22 de março, não perca essa oportunidade aí, que é um curso que você só vai precisar colocar o seu nome e e-mail, as aulas vão começar a partir de 9 da manhã, a partir do dia 22 vão ser 10 dias de curso pra tu aprender o básico de programação e começar a tentar se inserir no mercado de trabalho ou ter uma curiosidade mesmo em relação a programação. Então o link vai tá na descrição do vídeo, tem lá no link da Twitch também a exclamação Alura no chat pra você cair direto no link, mano, não perca essa chance aí rapaziada, aproveita que o curso é de graça e você vai aprender tipo muita coisa, lança a Brabim imediatamente meu querido. Perdoa o Mylon, perdoa o Mylon, ele não sabe o que faz, o que que ele fez? Tá perdoado o Mylon, tá perdoado, mano. Perdoa ele, Kenzie, o que que vai acontecer, gente? Ele vai picar a Draven Top? Tá tudo bem, mano, Draven Top é roubado, mas fala pra ele de Ignite pelo menos, mano, pra matar o cara, né? Nossa, o cara vai te cair em mid, tô até lacramejando aqui, mano. Mano, o Mylon tomou um Sion na boca, galera. O Mylon tá fudido, mano, que esse Sion na boca, velho. Moleque, eu nunca, nunca joguei tão tryhard em toda a minha vida, Kenzie, sem medo. Então, Mylon, me falaram aí, mano. O que que aconteceu direitinho, mano? Mano, é que a gente tem uma regra, que é uma tradição na stream, que toda vez que eu rolo uma skin, né, e a skin vem, eu tenho que jogar. Tipo, é regra sagrada, assim, é tipo, é, você descumprir isso é pior que bater na mãe, tá ligado? Vou ver se eu começo a aderir isso aí também. E foi essa skin que veio, Draven cabeçudo. Sim, ele mesmo. Era isso, Malzahar, Zilean, onde? Que isso aqui, Mylon? Que isso aqui? Você pode me explicar por que seu Sion tá aqui? Porque tá todo mundo aí, né? Qual que é a brisa de um Shaco tá querendo start a Nade, Angol Dukartes, nível 1, mano? Não, vamos comprar esse aí, velho. Go, 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 vamos comprar. Eu tô sem TP pra fazer isso. Vem, vem, eu vou, velho. Que a doida, esses caras vão fazer isso que é melhor. Mas vocês compram, vocês compram. Compra, 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 é nossa, é nossa. Mano, mata o Shaco, família. Ai, não consegui acertar o Smite, velho. Mano, como é que é um 3D? Se tá certo, rapaziada. Caramba, mano, eu tomei Invade de um Shaco nível 1, mano. Eu nunca vi isso na minha vida, velho. Não é possível, velho. Eu tô em choque, galera, até agora. Não é possível. E o cara ainda sai ao vivo. Marinho, você brota aqui, pai? Não. 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 Mano, eu tô sem mana pra matar o cara. Aqui em cima, Miley. Aqui, ó, peguei. Uuuuh. Tem TP, tem TP. Corre, corre, corre. Ele não tem flash, não tem flash. É a Nívia, é a Nívia. Tem sim. Ai, caralho. Vazei, vazei. Tá bom, tá bom, tá bom. O Shaco se fodeu. É que eu achei que era o Sion. Tô 2-0, Kenzie. Boa, 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 boa. Qual que é a build disso? Deixa eu ver aqui no Pro Builds. Eu tô um pouquinho fodido, mas o Shaco tá mais. Olha o farm dele. Eu tô com o dobro, velho. Mas você vai ter que fazer item de dar dano em tanque, não? Ou aquela build com gota. Não sei se funciona ainda. Sei lá, mano. Eu vou inventar minha build. Foda-se. Tadinho do Shaco, né, mano? Como é que o cara deve estar se sentindo, estar atando na minha dígua e tendo menos farm? Caramba, Nívia. Que sacanagem. Olha, Nívia. Eu vi. Se passa, eles matam ela, hein? Ah, esse cara entrou lá. Mata esse aqui, pelo menos. Mata esse aqui, pelo menos, campeão. Ai, mano. Que crime, família. Ai, bad. Ai, tá bom. Pior que tá, não fica. Oh, fica, galera. Mano, tem um trash aqui. Que porra é essa, Mylin? O que esses caras estão arrumando da vida deles, Mylin? Ai, velho. Como eu queria essa aqui, velho. Era muito importante. Nossa, fui invadido aqui, Mylin. Olha o Adiabumu como joga, Mylin. Nossa, não pode acertar uma bolinha. Não, 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 não. Ah, não, não, não. Eu tava... Grita, Mylin, grita, pai. Solta, solta tudo. Eu tava na range da torre, velho. Eu não tava na range da torre, mas a ult dele, quando bateu em mim, me deu meio que um insecto. Esse chaco tá fazendo uma gameplay muito estranha, mano. Eu não sei por que ele tá fazendo esse tipo de coisa, velho. O cara quer porque quer me invadir, velho. Para de gemer assim, Mylin, eu não aguento. Que isso? Tô indo, tô indo. Ele deve estar sem o quezinho, mano. Tanto que esse cara é batata, velho. Coitado, mano. Torcei pra não vir um... O problema é que ele pode ser em tua, mas você vai ter visão. Você vai ter visão, acho que ele nem sabe. Vai vir um Sai e um Anive aqui, você tá ligado, né, mano? Será? Ah, Mylin, tudo pode acontecer, velho. A Anive tá no bot. Tá suave, tá suave. Tá em casa aqui. Nossa, Mylin do céu. Quase que eu cometi uma falha, rapaz. Quase, quase que eu com, tipo, sei lá, 6 de vida ou 16. Aí o cara pegou. Bom, ele tá sem flash. Ele tem ult? Não, tem, tem, tem. Já voltou. Se eu perca aquilo ali, ia ser faia, né, rapaziada? Ia ficar com aquela cara de pastel, mano. Bom, mano, eu posso arautar aí. Eu posso pegar de ângulo do chaco. Tem tanta coisa que eu quero fazer. Mylin, conta. Não, não bate ele, não? Bora, bora. Hum, que um trash. Que hype, mano, esse flash. Pegou a colheita, pelo menos. Peguei. Eu queria entrar aqui, ó, mano, junto com a Karma. Acho que é hype. Eu preciso puxar, mano. Pode puxar, pode puxar, pode puxar. Tá em casa, tá em casa. O Saiyan se pá tem TP já, by the way. Ó, TP. TP do Saiyan, TP do Saiyan. Ele vai flanquear vocês. Mano, eu dou um dano nisso aí. Mylin, eu dou um dano, velho. Eu dou um dano. Bora, 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 bora. Vou nem gastar ult, não. Tô zoneando os caras ali. Não, não. Tem um chaco aí também. Cuidado. Eu tenho ult, Mylin. Você dê mais um tapa nele aí, ó. Eu ulto, será daquele jeito que tava? Morreu. Tá, qualquer coisa eu ulto. Eu preciso saber onde que eu vou arautar agora certinho, mano. E aí, Mylin, deposito tudo em você ou dou uma moral pra ser TTCZ, velho? Meu próximo item já vai ser o item de crítico lá do... De mata-tank. O Lord Dominic. Hum... Pestaninha do céu. Faz isso comigo, não. Bora. Eu vou ter que usar aqui, Mylin, porque a play foi aqui. O chaco tá aí, velho. Tá, tá. Eu consegui defender a torre e o chaco morreu aqui, mano. Boa, boa. Cara, ele tá jogando chaco suporte, só que tipo, chaco não é um campeão que dá pra você jogar assim, tá ligado? É só se for AP. Você vai ficar muito bosta. É, se fosse AP, beleza. O Saiyan pode estar indo no bot aí, viu? Acho que eu vou ter que fazer essa play aqui de qualquer jeito, hein, mano. Anivea. Tô vendo. Você brota de algum jeito aqui pra fechar essa Anivea? Ah, o Saiyan tá no top. Cadê ela? Cadê ela? Eu vou dar a cara, tá aqui, ó. Vou revelar pra tu, ó. Aí ela aqui. Ai, mano, eu vou morrer aqui. Vou ter que matar o chaco, pelo menos. Voltar pra ter minha assistência aí, mano. Matar, 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 matar. Nice. Perfeito. Tem o ult. Dá pra os caras dar uma zaralhada nesse mano aqui. Ah, não. Flash sai, ó. O Jax agora e o lança, o Jefferson. Tava sem machado, não tava? Ó, o Zé matou, o Pato. Eu achei que ia só o Thresh, mano. Eu nem vi a Tristana do ladinho dele, mas ele deu lantana pra Tristana. Mano, vamos quem vai esse Drago matar o Saiyan, velho? Quando é que ele pode soltar? Eu acho que dá pra ir no Drago, Maylin. Nós temos bastante range, mano. É Zé e Karma aí, ó. Eu tô nível 11, tá ligado? Ó, 12 segundos com o smite. Vamos até puxar, hein, mano. É chaco, velho. Custa nada nós puxar, velho. O Gaio não entendeu o que vai puxar o bagulho. Maravilha. Fica aí no Aralto aqui, Jaime. Não dá pra aproveitar que a Tristana tá morto? Tá morto, deixa eu ver o Sion, se ele tá aqui. Trash e o Zong, vai, se o objetivo também. É, os caras tão trolando em objetivo, mano. E eu tô começando a cogitar que o Chaco caiu, não é possível. O cara não apareceu em lugar nenhum, velho. Mas ele já tava jogando assim antes. Eu acho que ele só tá farmando agora, se pá. Cuidado, bicho. Não, nem fudendo que a Nivea consegue fazer isso aqui com o Aralto, mano. Ah, o Thresh também segura o Aralto, mano. Quer ver? Será, galera, que os caras não dão conta? Ah, se cair a Torre, eu tô feliz, mano. Caiu a Torre. Não chegaram, a gente luta isso aqui, velho. Eu tenho ult, velho. Se eu der B, mano, eu vou ter um ult poderoso. N-A, Aralto, N-A, Sapo, N-A tudo, né? Eu fazia mil anos. Partida da desgraça aqui, hein? Desgraça, porra. Da desgraça. Eu sono automático nessa porra aqui. Mano, tô giga, biga, mano. É agora. Já dá pra cogitar um Baron, hein, mano. Dá pra sonhar, velho. Dá, dá. Mas eu tô tentando me bazucar aqui, irmão. Tô armando pra mim aqui, pai. Nossa, essa bolinha que eu dei no cara. Deixa eu lutar, pô. Eu vou apertar um R milagroso aqui. Ah, que triste, mano. O Chaco, ele trolou o early game inteiro e ainda quitou, velho. É, pai. Sabia que esse Chaco aí era um Bob Esponja, mano. Nossa, a aposta é se meu frag vai ficar negativo, rapaziada. E a assistência não conta, né, mano? Não, amigo. Não. A gente bate um Gameplay aqui, hein. Eu tô na Tristana, mano. Rebentando ela. Vai me bater, sim. Mas eu só vi a cabecinha, velho. Filha da mãe. Os caras tem Baron ainda. Bora usar isso aí. Ih, ó. Vai ter treta ali na bot lane. Tu tem ult? Tem, tem. Eu vou tentar acertar a Nivea. Se você acertar, eu mato, viu? Ó, treta aqui. Luta aqui, luta aqui, luta aqui. Luta aqui. Bora, bora, bora. A cabecinha. Yes. Ali. Se o Ezekaleca ali, eu ulto, mano. Por que ele tá com medo? Aliás, vamos no mid, né, mano? Melhor. Ó, morreu. Vem usando o Kurarn, ele morre. Tem que matar esse Saiyan na hora que ele ligar a marreta aí, ó. Ó, vai ficar paradinho ali, bastante tempo. É difícil entrar no ult da Nivea, mano. Aí, com ela morta, safe. Nossa senhora, a carreta fura Saiyan. Fechou, Miley. Obrigadão pelos duos de hoje, então, meu querido. Tamo junto, pai. Dale. Você é muito massa, né? Você também, mano. Tamo junto. Tchau, tchau.